Música Estamos aqui na Concha Acústica Paulo Freire. Esta aula magna faz parte das celebrações do centenário do grande educador pernambucano e brasileiro, Paulo Freire. É uma grande honra para a Universidade Federal poder recepcionar seus estudantes, suas estudantes, professores e professoras, técnicos e técnicas, nesse momento especial, que faz parte também das celebrações dos 75 anos da Universidade Federal de Pernambuco. Música Uma palavra de acolhimento aos novos e novas estudantes que estão chegando aqui na nossa Universidade. Em um ano particularmente importante, né? Um ano do centenário do professor Paulo Freire. Então, é muito legal ter vocês aqui conosco nessa data, nesse ano importante para o Brasil e para o mundo. De fato, o professor Paulo Freire representa o espírito da Universidade Federal de Pernambuco. A aula magna sempre é um momento muito esperado, que os estudantes vão ter ideia do que vai ser a UFPE e de como eles vão se integrar nessa instituição, que é uma instituição que abarca ensino, pesquisa e extensão. Nós estamos desenvolvendo várias ações durante toda essa semana e a próxima semana. Nós estaremos fazendo atividades, tanto com os cursos, como reuniões e esclarecimentos. E a Prograde, ela também está ininterruptamente aberta, né? Para atender aos estudantes ingressantes, principalmente em suas dificuldades do primeiro acesso ao sistema, juntamente também ao STI e à Supercom, que tem nos dado esse apoio na divulgação das informações. É importante que os estudantes, eles acessem as redes sociais da UFPE oficial, para ter acesso àquelas informações mais precisas, em relação a questões mais burocráticas. Porque tudo isso a gente está divulgando através de um manual, que foi elaborado exclusivamente para esse tipo de orientação. O semestre letivo, ele vai acontecer de forma híbrida, com atividades de forma remota, à distância, e também atividades presenciais. Aproximadamente 15% das atividades práticas das disciplinas de todos os cursos, né? De todos os centros, isso é praticamente, mais de 300 disciplinas serão ofertadas nesse formato. Ao mesmo tempo, estamos organizando a Universidade para o retorno presencial, tanto do pessoal técnico e administrativo, para a gente reorganizar a instituição. Então, a Universidade retoma de forma gradativa, né? Nesse semestre, as atividades presenciais. Então, sejam todos e todas muito bem-vindas a este semestre letivo, que se inicia na data de hoje, 20 de setembro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho